Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou completando, aliás, completei ontem 36 semanas de gestação. Gente, falta muito pouco pra não chegar. E eu estava me sentindo um pouco insegura, assim, sabe? Tipo, será que estou pronta pra cuidar de uma bebê? Não sei. Eu tenho um irmão caçula e eu, tipo, praticamente ajudei a criar ele, mas isso fazem 16 anos. Eu estava me sentindo insegura, assim, sabe? De cuidar, de trocar fralda, de saber os cuidados que a bebê precisa de mim. Afinal, eu tinha minha mãe, né? Eu cuidava do meu irmão, mas eu tinha minha mãe. E aí, eu conheci a Aline da Home Baby Assessoria e ela vai vir aqui em casa pra me ajudar, pra me ensinar os cuidados básicos com o bebê. Eu vou fazer esse curso hoje e ainda essa semana eu vou fazer um curso de amamentação com ela também. E aí, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho aí dessa minha nova fase de mamãe. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que vai ser esse meu dia hoje com o curso da Aline aqui em casa. Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, já se inscreva aqui no canal se você for nova por aqui, tá bom? E lá no Instagram eu sempre mostro um pouco mais do meu dia a dia. Quem me seguir pelo Instagram vai ver primeiro aí o nascimento da Nur, então me acompanhem por lá também, tá? Vou deixar aqui na tela, meu arroba é mega underline ralate. Tô te esperando lá no Insta também. Já estou aqui com a Aline da Home Baby Assessoria. Estamos prontas. Gente, a Aline é enfermeira obstetra, né Aline? Se apresente aí. Eu sou a Aline Fernandes, enfermeira obstetra, eu sou fundadora da Home Baby Assessoria, então eu também tenho o Instagram Home Baby Assessoria. Desde 2014 nós temos o serviço domiciliar, então assessoria e amamentação, cuidados com o bebê, curso de amamentação. É que eu também vou fazer esse curso de amamentação. A Aline vai colocar o brinquinho da Nur. Sim, sim. Então já fiquem ligadinhas nas minhas redes sociais, lá pelo Instagram, pra vocês acompanharem tudo em primeira mão, tá? E hoje a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês do curso de cuidados com o bebê, né Aline? Cenas dos próximos capítulos. Fiquem ligadas aí. Gente, vocês estão pensando que esse curso é brincadeira? A Aline fez eu pegar papel e caneta aqui, ó. Não é brincadeira não. Ai, gente, eu vou pro Anotar tudo pra não esquecer nada. E vai ter tour pelo quarto da Nur. Então já se inscrevam, já ativem as notificações no sininho. O quarto dela ainda não tá finalizado, mas assim que estiver prontinho, eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? E tem uma bonequinha ali, ó, atrás, que tá representando a Nur. Olha só. Olá, pessoal. Finalizamos a parte teórica do curso de cuidados com o bebê. Ai, meu Deus. E agora chegou a hora da prova prática. E pra quem não me conhece, eu não sou boazinha não, viu? Eu vou descontando, sim, vou descontando. Eu vou descontar de direitinho, gente. Quanto será que a mamãe Maggie vai tirar na prova? Ai, socorro. Tô com a bebê aqui, ó, me representando a Nur. E aí eu vou ter que trocar a bebê, né, Aline? Sim. E dar banho. Tudo, tudo. Eu falo que o fechamento é o banho. No banho ela vai passar por todas as etapas do curso. E agora vamos lá, mamãe. Olhando pra mim, tá? Não pode olhar na mesa. O que eu preciso pra dar o banho na neném? Preciso. Não, não pode olhar. Já tá olhando na mesa. Tem que olhar pra você? É, olhando pra mim. Não pode olhar aqui. O que eu preciso pra dar o banho na neném? Preciso separar a roupinha dela. Toalha, sabonete, a fralda, algodão, cotonete, álcool pra mim, palminho. Eu tô olhando pra câmera. Pra câmera, ah. Não é isso? E agora, gente? Será que tá faltando? Ah, tá olhando pra mim. Tá olhando. Será que faltou alguma coisa? Vamos ver, né? Valendo. Chegou a hora do banho. Qual a temperatura ambiente? Temperatura da água. Ambiente. Ambiente 24 graus. Tá. Qual o primeiro cuidado que eu tenho que ter no ambiente pra dar o banho na neném? Não pode ter nada com vento. Tem que fechar tudo pra evitar a corrente de ar, né? Tá. Temperatura da água. 36 a 37 graus. Certo. E quantos dias levam pra cair umbigo? De 7 a 15 dias. Ah, mamãe tá bem. Tô craque, gente. Mamãe tá bem. Tô, ó, anotando tudo aqui e no papel também. E o nível de água na banheira? Quatro dedos. Ah, quatro dedinhos. Então, assim, não é uma piscina, nem uma banheira de hidromassagem. Não precisa de muita água, tá? E por que que é importante separar todos os materiais antes do banho? Porque eu não vou poder sair e deixar beber aqui em cima sozinho pra pegar outra coisa, né? Então separo tudo pra não deixar ela sozinha aqui em cima do trocador. Gente, o que que eu expliquei? O maior índice de mortalidade, tá? Devido ao quê? Queda, né? Queda do trocador. Olha que bobeira, né? Uma coisa assim tão boba. Por isso que nós estamos brincando aqui, mas separar as roupas, tudo que vai precisar na hora do banho. Esqueceu a toalha lá na gaveta? Nada de deixar a neném tem cinco dias, nem se mexe. Deixar a neném no trocador e ir lá na gaveta. Não pode. O que for fazer, tem que levar a neném junto. Tem que pegar. Isso. Ou colocar no berço, né? Sim. Ou coloca no berço, tá bom? Então valendo, vamos ao banho. Tá, vamos lá. Não vou ajudar mais, hein? Não vou ajudar. Ai, meu Deus do céu. Começou e eu não vou ajudar e só vou descontando, tá? Ai, Aline, tô com medo. Já checou a água? Cadê? Deixa eu ver. Mostra lá o nível da água. Aqui é a banheira. A gente vai deixar quatro dedos de água. Tô com a mão no bebê, né? Ah, muito bem, muito bem. Quatro dedos de água, tá? Então agora eu vou tirar a fralda. Pé. Por que você vai tirar a fralda? Ai, eu tenho que dar banho na cabeça fria. Gente, eu tô nervosa. Então tá. Eu peguei a neném na toalha. Olha o pescoço pendurado. Primeiro eu vou enrolar. A neném na toalha. Porque primeiro a gente vai lavar a cabecinha dela. Né? Eu venho aqui. Aí eu vou pegar, molhar a cabecinha dela, lavar o rostinho. De fora pra dentro o olho, que eu aprendi. Molho o rostinho, limpo o rostinho com a água. Molhei o cabelo. Eu vou pegar o sabonete aqui. Esfrego o cabelinho. Pé. Meg. Vamos ter que ir pro pronto-socorro. Como assim? Por quê? Entrou um monte de água no ouvidinho da neném. Foi isso que eu expliquei? Tem que segurar. Ah, e você não segurou, né? Não, segurei. Tá, tá valendo oito. Nem começou, tá valendo? Segurando aqui pra não entrar água no ouvido. Nossa, muita pressão ali. Muita pressão, gente. Tô me sentindo nervosa. Aí segurei aqui, tô lavando pra enxaguar agora o sabonete, né? Enxaguei o sabonete do cabelinho dela. Ai, meu Deus, chorou. Por quê? Ali, menina. Sabia que ia ser difícil assim. Que ia ter choro. Pode continuar. Gente, tá bom. Olha o bem. Super tranquilo. Coloco ela aqui. Vou secar a cabecinha dela. Agora eu vou dar banho no corpinho dela. Ai, meu Deus. Agora eu pego o sabonete. Vou molhar o corpinho dela. Tá. Olha o corpinho. Aí eu pego o sabonetinho aqui. Tem que ter essa válvulazinha no sabonete pra ajudar a tirar com o sol. Isso. Tirei aqui. Enxagando o brafinho. Enxagando o corpinho dela. Bruncinho. 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 Vou enxagando o corpinho dela. E a neném tá chorando. Tá chorando, gente. A criança não para de chorar, meu Deus do céu. Esse choro dá nervoso ali, nenina. Não dá. Ah, eu não sabia que ia ter choro na prova. Agora eu vou virar o corpinho dela aqui. Virei. Levar lá. Atrás. Coloca a coxinha. Coloca o bumbum. Coloca o cendinho. Enxagando. E eu deixei a toalha no lugar errado agora. Ah. Qual que é a importância de separar tudo, né? Isso é. Começou já. Começou o desafio que eu deixei a toalha. Tá vendo como é bom deixar a banheira dentro do quarto até o primeiro mês? É, né? Então. Agora eu vou fazer isso aqui com a toalha. Tiro o excesso de água do corpinho dela. Não dá pra pegar com o braço só. Ó. Hum. Faço assim. Prendo aqui. Segura aqui. Não. Coloca o braço esquerdo embaixo da axila onde tá a sua mão. Braço esquerdo dela. O seu. Já caiu a toalha. Ai, meu Deus. Gente, você não sabia que aproveita essa pressão toda. O braço esquerdo na axila onde você tá segurando. Isso. Aí solta aí. Solta. E coloca na outra axila. Isso. Isso. E vai rapidinho. Senão ela vai fazer xixi. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Trouxe pro trocador de novo. Agora eu vou secar o corpinho dela. Ai, gente. Ó, tá fazendo xixi, ó. Tá fazendo. Agora eu coloco a fraldinha de pano. Espero terminar. Agora eu vou secar o corpinho dela todo. Nossa, muita pressão nessa prova. Muito choro. Ela nem tá se mexendo. Ela nem tá vermelha. Esse choro dá um nervoso, gente. Sequei tudo aqui. Agora eu vou pegar o algodãozinho. Pera, primeiro eu vou deixar o bode. Pé. Como não? Não é pra deixar o bode no peitinho dela. Olha, tá muito frio hoje. Você vai deixar essa toalha molhada embaixo dela? Não. Coitadinha. Tirar a toalha. Oh, meu Deus. Tá valendo sete. Tirei a toalha, deixei o bode no peitinho dela. Ela tá fazendo xixi de novo. Cadê a fralda? Ai, meu Deus, Aline. A fralda. Tá fazendo xixi essa menina faz. Aí eu vou pegar a fraldinha aqui. Ah, hum. Vou virar ela de lado. Ela tá até chorando. Ai, Deus do céu. Eu vou limpar o umbigo agora, né? É, fecha essa fralda aí. Já tá bem sequinho aí, né? Tem que ficar... Por que você não deixou em cima do umbigo? Porque o umbigo não pode ficar abafado. Hum, retarda a cicatrização, né? Isso, pra o umbiguinho dela secar logo. Tá. E tem que ficar um dedinho aqui de espaço na fralda. Pra não apertar muito, né? É. Aí eu vou pegar o cotonete, colocar uma gotinha de álcool de cada lado. Eu vou limpar os cantinhos de dentro pra fora, né? Fazendo assim pra tirar toda a sujeirinha do umbigo, certo? Depois eu vou passar o alquinho assim no umbigo pra secar, né? Aí joga no lixo isso aqui. Aí agora eu vou vestir ela. Né? Aham. Gente, eu tô com medo de estar indo. Primeiro eu vou deixar assim pra já facilitar de passar na cabecinha dela. Já passa de uma vez. Agora eu vou buscar aqui o bracinho pra ajudar a vestir. Passo o dedo pra dentro, já seguro na mãozinha dela pra puxar a manga. Tô arrasando, a Lili. Tá na metade. Não, tá valendo sete. Qualquer coisinha, hein? Tá. Agora do outro lado a mesma coisa. Pego a mãozinha dela aqui. Pronto. Passou. Agora eu vou abaixar aqui o bodyzinho. O que você vai fazer? Vai fechar? Vai fechar o body. Pé. Por quê? Olha ele, deixa eu ver. Por quê? Não pode fechar o body. Tadinha, esse body branquinho ele vai ficar verde. Ai, eu não puxei o negocinho da fralda. Ah, então vai vazar, né? Gente, eu nem sabia que existe esse elástico aqui dentro da fralda, ó. Que é pra fechar na perninha. Ó, puxou o elástico aqui. Agora pode fechar, né? Agora eu vou colocar a calça. Vejo o lado da etiqueta. Já vou puxar aqui a perninha pra facilitar de passar o pé. Vou subir, vou subir, vou fazer do outro lado, igual. Você poderia ter feito o que antes de colocar a calça? O quê? Tá frio hoje. Ai, eu poderia ter colocado a meia, né? Sim. Mas aí a gente põe agora, então. Vou puxar aqui. Não tem problema, Aline, ó. A ordem dos fatores não altera quando. Eu não posso tirar, mas, bom. Não, eu vou reprovar. Eu vou ser uma péssima. Eu já tô me sentindo uma péssima mãe aqui. Não, você é ótima, tá fazendo o curso. Já tô, ó. Vou colocar agora a meinha dela que eu devia ter colocado antes, ó. Realmente, porque agora enganchou tudo. Nossa, ela ergueu, ó. Erguei a calça pra poder passar. Agora vamos lá, que eu esqueci da meia. Esqueci mesmo. Virou o pezinho aqui pra fechar. Né? A criança não para de chorar, não é, Aline? Não. É assim. Exatamente, é. É direto o choro, gente. É assim mesmo que acontece na vida real. A criança fica chorando sem parar. Gente, isso também. Essa prova tem pressão, sabe? Nem tá mexendo. Nem tá mexendo. Nem é de verdade. Fechei aqui o pezinho. Certo? Agora eu vou pôr o macacão. Então eu vou ficar aqui pertinho de você, porque eu quero mostrar um negócio. Tá. Pode continuar. Aí eu vou puxar aqui a manguinha do macacão. Pode continuar. Gente, a criança é animada. Aí eu vou puxar a manguinha aqui do macacão. Ela falou que tava difícil. Eu vou colocar... Ai, meu Deus do céu. Eu vou puxar a outra manguinha aqui. Eu vou colocar a mãozinha aqui. Puxei. Socorro. Para de mexer, Nur. Esse macacão... Vou encaixar a perninha aqui. Esse macacão, ele é meio difícil de pôr a perna, porque ele é fechado, né? Tem que dar esse desconto ali, né? Não entrou direito. Peraí, vou puxar aqui. Ela ficou impressionada que a neném tava mexendo. Gente, eu tô nervosa aqui. Mas não achei que ia ser tão difícil. Eu juro, tá me batendo ansiedade, Aline. De verdade, tipo, eu tô me imaginando. Imagino pra ela aqui. Ela não tá vermelha. Aline, esse macacão não é legal de colocar no bebê. Ele não é fácil. Ele tinha que abrir as pernas. Por isso que eu sempre falo, olhar bem a roupinha do bebê antes de levar pra maternidade, ó. Esse já é nível 2, ó. Não tem botãozinho. Então é mais difícil. Então, de preferência, no início, macacão de zíper. Tem uns que vem até o pé, os zíper. Esse aqui não abre no meio das pernas, não dá pra passar o negócio. E se ela mexe, então? Agora eu vou fechar o macacão de cima pra baixo. Aline, quando você explicou, a boneca não mexia. Na hora da explicação, não tava assim, não. Ó, ela tá chorando. Vestir. Pronto, 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 pronto. Pronto, e agora? Agora eu vou limpar o narizinho dela. Vou deixar até ela ficar quietinha. Com esse cotonete aqui, que é mais gordinho, que é pra não entrar no nariz. Limpou. Jogou fora. Agora eu vou secar o vidinho. A orelha não pode introduzir nada dentro do ouvido. Pronto. Acabou. Tadinha, descavelada. Vou pentear o cabelinho dela depois do banho. Nossa, depois eu vou fazer isso com a criança. É, então, tá vendo? Qual o melhor horário pra cortar a unha da nenê? Depois do banho. Como é que faz? Depois do banho, a gente pega uma lixa... Eu tô segurando ela aqui pra eu abrir a gaveta. Vou pegar uma lixinha de unha de bebê. Ó, lixa da Nur, rosinha. Eu vou segurar o dedinho dela e vou passar a lixinha assim pra... De cima pra baixo. De cima pra baixo. Tipo, pra como se fosse cortar a unha, né? Hum. Tá pronta. De banho tomado. Cheirosinho. É... Quanto eu tirei? Mamãe, tirou? Ai, gente. Não achei que ia ser difícil assim. Tirou. Vai, vou dar sete. Aí. É, muito bom. Muito bom. Você me cortou. Gente, a Lili não me deu moleza. Essa criança não parou de chorar um minuto. Não parou de se mexer. Pra você que já tem bebê, fala pra mim. Eu exagerei? Gente, é assim. Se o bebê não mexe? O bebê não para de chorar o tempo inteiro. Não fica vermelho? Não chora? Não. Chorar, eu sei que ela vai chorar. Mas o tempo inteiro me deu um pouco de nervoso, assim. Um pouco de desespero. Fiquei nervosa. Errei algumas coisas. Fiquei me sentindo a pior mãe do mundo. Imagina, gente. Ela anota 10. Por quê? Porque você tá fazendo o curso. Pra eu me preparar, né? Pra não errar na hora que for. Não, eu tô nervosa. Tô nervosa, amiga. Não tá saindo nem a voz. Foi muita pressão nessa prova. Então, o que é importante? Não ter aquela sensação. Cheguei em casa da maternidade e agora? O que eu faço com esse bebê? É isso que eu tava com esse medo. Tipo assim, meu Deus, eu vou chegar em casa com ela e eu vou fazer o quê? Tipo, por onde começar, sabe? Como lidar. Ai, eu tô muito feliz, Aline, de ter feito o curso. Que bom. Obrigada. Que bom. A gente ainda vai fazer nessa semana o curso de amamentação, né? Que eu acho que ainda é talvez mais importante ainda, né? É, porque eu mantenho mais a parte prática. E a amamentação prepara... Aí sim, prepara o caderninho que tem muita coisa pra ajudar. Eu percebo que as mamães falam que a parte mais difícil da maternidade é a amamentação, né? Por isso que eu quero me preparar já pra saber o que fazer e como lidar com isso. Vai ser. Sempre me perguntam. Meu primeiro bebê nunca dei de mamar, gente. Não sei como que vai ser, sabe? Eu não tenho a menor ideia. Então, quero estar preparada, né? Sempre me perguntam. Aline, qual o segredo da amamentação? E eu sempre respondo. Cuidado com as mamas. Se você souber o que fazer conforme for aparecendo as dificuldades, a probabilidade de amamentar é maior, tá? Então, por isso que é importante fazer o curso de amamentação. Muita gente acha. O bebê tem uma boca, eu tenho peito, tá com fome, vou conectar e tudo certo. E não é assim que funciona na maioria dos casos. Aline, é verdade que tem que deixar o bico do peito macho duro, passar a bucha, passar essas coisas pra ficar forte pro bebê? É, não pode. Imagina, neném. A gente fala que tem que passar escova, tem que passar a bucha vegetal pra ficar... Não. Calejado. Primeiro, agora na altura do campeonato, se ficar passando bucha aí, vai mandar uma mensagem pro cérebro e você pode entrar em trabalho de parça. É sério? Sim, vai mandar um hormôniozinho, a ocitocina e começa a ter contração. A neném, sem noção, né? Não sabe mamar. Imagina você entrando dentro do centro obstétrico já com peito machucado, gente. Antes dela nascer. Antes de nascer, qual a probabilidade, o primeiro contato da neném, se ela fizer uma pega errada em algo que já tá errado, qual a probabilidade de aumentar ainda mais esse machucado? Muito grande, né? Precisa pegar a bucha vegetal no final? Uhum. Não. Então já fica essa dica aí, gente, pra vocês. Muito importante. Tá bom? Mas é isso, Ailine. Obrigada. Ah, que bom. Que bom. Que bom. Super recomendo o curso de vocês fazerem. E me sigam lá pelo Instagram, que pelo Insta vocês sempre veem as coisas em tempo real por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sigam a Ailine também, Home Baby Assessoria, lá no Instagram. Isso. Porque ela posta várias dicas, tem vários vídeos informativos no perfil dela. Acho que vale super a pena vocês conferirem também, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode mandar por direct, que nós transformamos a sua dúvida em vídeo de conteúdo. Olha que maravilha, gente. Então é isso. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, vai lá seguir a Ailine no Instagram também. E eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.